Fala galera, eu me chamo Rinasch War e no vídeo de hoje nós vamos falar novamente de rumores porque o Tom Henderson, aquele insider da indústria de games que já acertou em vários jogos voltou a soltar novas informações ou possíveis novos vazamentos envolvendo o Battlefield novo que sairá no final do ano na semana passada nós tivemos a conferência da EA onde o CEO da empresa conversou com seus investidores sobre os novos lançamentos da empresa e um dos jogos que foi mencionado e falado foi o Battlefield 6 nesse vídeo eu vou chamar de Battlefield 6, mas a gente ainda não sabe o título do próximo Battlefield mas para deixar as coisas mais simples chamaremos de Battlefield 6 logo em seguida, uns dias depois, o Tom Henderson, aquele cara que já acertou várias coisas dentro da indústria de jogos novamente soltou vazamentos novos relacionados ao Battlefield 6 mas como todo vídeo de vazamento eu tenho que alertá-los, eu tenho que lembrá-los o seguinte essas informações não são oficiais, elas podem ou não acontecer nós temos que esperar por informações oficiais para saber se realmente vai ser o que a gente está falando hoje neste vídeo mas o Tom Henderson já acertou antes em jogos da franquia do Battlefield e do Call of Duty por isso, no vídeo de hoje nós vamos falar dos vazamentos novos que o Tom Henderson soltou para nós nessa própria reunião que o CEO fez com os investidores foi dito que o Battlefield, o próximo lançamento, será numa escala nunca antes vista na franquia e o Tom Henderson disse o seguinte sobre isso, ele trouxe justamente os supostos vazamentos relacionados à destruição do cenário dentro das partidas do próximo Battlefield e lá ele diz que o Evolution irá voltar só que dessa vez o Evolution será durante o mapa inteiro ou seja, deixa eu explicar para vocês o que isso quer dizer isso quer dizer que nós tínhamos no Battlefield 4 o Evolution em que um prédio de forma escriptada ele caía quando você aplicava certos danos em certas estruturas deles específicas e isso aconteceu em vários mapas diferentes no Evolution, no suposto próximo Battlefield, ele vai funcionar da mesma forma para todo prédio que tiver durante o mapa todo prédio que tiver no mapa, supostamente você vai poder derrubá-lo e não só isso, não vai ser de uma forma escriptada esse desabamento do prédio não, se você aplicar o dano, por exemplo, na frente do prédio vezes o suficiente para que ele desabe, ele vai cair para frente se você aplicar no lado, ele vai cair para o lado se você aplicar atrás, ele vai cair para trás ou seja, não vai ser de uma forma escriptada e sim mais orgânica onde você aplica o dano na estrutura e a estrutura vai aos poucos desabando, vai caindo isso pode acontecer quase com todas as estruturas dentro daquele mapa a única coisa que o Tom fala que seria de exceção um prédio que você não poderia derrubar ele por completo seria o prédio onde estivesse o objetivo parece interessante, parece que é bem bastante complicado eu quero até parar um pouco aqui para aplicar um pouco de um comentário acerca dessa possível Evolution em uma escala nunca antes vista já que a gente vai poder aplicar em todas as edificações do mapa isso é, estamos falando de prédios, como do Xangai e tudo mais mas eu acredito que como casas também vai acontecer o mesmo como já é presente desde o Battlefield pelo menos o 1 e o Nusin então é algo que a gente já está acostumado a ver mas prédios em que você pode derrubar vários durante a partida e aplicar o dano, dependendo de onde o dano é aplicado ele vai cair, tombar para aquele lado realmente seria algo novo e claro que isso abre possibilidades, um leque de opções para várias outras coisas nós estamos falando especificamente do prédio que é o exemplo que o Tom Henderson usa lá no vídeo dele mas isso pode abrir um leque para vários outros tipos de eventos que pode ter no mapa acho que no vídeo passado eu falei até de ter um terremoto que tinha lá no Aftermath só que de forma mais orgânica que pode acontecer e aos poucos derrubar e mudar totalmente o cenário da partida enfim, vale apontar que esse Evolution 2.0, vamos chamar assim seria de uma forma muito mais orgânica e pode ser aplicada em quase todas as edificações ou eventos que podem ocorrer durante uma partida se você gostou do que ouviu do próximo Evolution se realmente acontecer, não deixe de apertar no like e se inscrever no canal para fortalecer a comunidade eu vou fazer um pequeno comentário aqui relacionado a esse novo Evolution se ele realmente acontecer pode até fazer mesmo sentido porque casa com o que o CEO falou de uma escala nunca antes vista de Battlefield e faz sentido também com umas novidades de features novas que nós vimos dentro da própria franquia que é por exemplo a fortificação um dos problemas de destruir completamente as edificações durante a partida era que você fica literalmente sem cobertura o combate fica muito linear, sem cobertura nenhuma isso era muito evidente no jogo Bad Company 2 em que você literalmente poderia destruir todas as estruturas e ele chegava a um certo ponto e que não tinha onde você se esconder para deixar de tomar bala só que o Battlefield V meio que trouxe a solução para esse tipo de problema que é as fortificações então realmente se isso realmente acontecer, esse level launch nós podemos ter um resultado interessante de uma junção de features uma level launch que pode derrubar ou ter vários eventos durante a partida junto com a fortificação que não vai deixar da gente ter cobertura ou não vai deixar o mapa completamente nu de edificações passando para próximas informações que o Tom Henderson disse ele criou uma, ele falou das unidades ele disse que provavelmente irá voltar o suporte o assalto o médico e o batedor que já são as classes presentes no Battlefield V ele volta a mencionar que possivelmente os esquadrões serão de 4 pessoas ainda mas nós teremos a adição de unidades para essa partida como é que funcionaria a unidade? teria cerca de 3 a 6 esquadrões em uma unidade e essa unidade teria um comandante que iria liderar todos eles juntos que casa em modos que serviria muito para modos como de 128 jogadores isso é algo que o Tom Henderson crava de que possivelmente teremos modos com até 128 jogadores 64 para cada lado e aí faria bastante sentido termos essas unidades com vários esquadrões juntos porque para pegar um objetivo ou dois um esquadrão de 4 pessoas talvez não seja o suficiente mas vários esquadrões dentro de uma unidade para pegar um objetivo de 64 contra 64 pessoas já faz bastante sentido complicado isso seria uma complicação a mais dentro do Battlefield bora ver mas isso é um vazamento a gente não sabe de nada a gente não sabe se isso pode realmente acontecer não sei se isso vai acrescentar muito para o gameplay faz sentido eu diria agora para um vazamento faz sentido mas para dentro do jogo talvez seja complicação demais esperar para ver se isso realmente vai acontecer e de volta a mencionar quase que cravando que nós teremos um cross plataforma eu acho que isso já é esperado sendo que esse cross plataforma seria da geração que está recorrente no momento a geração no caso do Playstation 5 e do novo Xbox junto com o PC no caso da geração passada realmente ele não mencionou como isso seria possível possivelmente se realmente o Battlefield 6 sair com todo esse poder que está sendo mostrado ele seria bastante limitado na geração passada Playstation 4 e Xbox mas é esperar para ver então bora ver se essa cross plataforma vai conseguir envolver todas as plataformas tanto da geração atual como da geração passada mais o PC ou não mas a gente sabe que independente se esses vazamentos se concretizarem de fato a gente tem quase uma certeza de que se sair para as duas gerações a geração passada será um jogo um pouco mais limitado do que a geração atual possivelmente de modos de animações essa possível destruição toda se realmente acontecer não será algo muito possível dentro da geração passada esperar para ver como é que a DICE vai trabalhar isso tudo se o cross plataforma se concretizar e se realmente tiver todo esse poder de processamento que está se configurando através dos vazamentos não são informações oficiais por último quero falar de dois tópicos rápidos que é o que o Tom Henderson fala lá também ele fala que possivelmente teremos um passe de batalha que vai durar de 6 a 10 semanas que é algo que é muito comum hoje em dia os passes de batalha durarem esse período mesmo e é algo bastante recorrente também hoje no FPS ter passes de batalhas onde eles são entregues conteúdos de graça através do live service então nada mais justo deles capitalizarem através do passe de batalha contendo até 100 níveis para você alcançar dentro desse passe de batalha ele fala rapidamente sobre o Battle Royale porque ele diz que vai ter um free to play elementos free to play dentro do Battlefield 6 mas ele não sabe dizer porque as informações que ele obteve lá só diziam isso que terá elementos free to play e ele acredita na forma especulando de que isso será possivelmente o Battle Royale mas ele não tem como afirmar com certeza e eu vou até abrir um comentário aqui de que por mais que ele diga que ele não tem como afirmar com certeza ele especular que seja o Battle Royale esse elemento free to play etc eu vou alertá-los mais uma vez nesse final de vídeo de que cara essas informações apesar de eu estar passando pra vocês são vazamentos entre aspas então você tem que confiar desconfiando muito de tudo isso que está sendo dito aqui mesmo que o Tom Henson já tenha acertado em jogos passados da franquia Battlefield e do Call of Duty a gente tem que esperar realmente pra ver as informações oficiais saírem eu não acho ruim eu passar essas informações pra vocês até porque os sites gringos e provavelmente os brasileiros vão começar a noticiar esses vazamentos que o Tom Henson disse porque ele é muito conhecido por ser uma pessoa de vazamento eu não acho tão ruim a gente está falando sobre isso mas vocês tem que botar na cabeça de vocês de que o que está sendo dito aqui não é uma verdade absoluta pode ou não se concretizar então não levem isso como se fosse algo ah não o Battlefield 6 vai ser dessa forma não ele possivelmente pode ser assim beleza tudo certo estão alertados e agora sim eu posso chegar no final do vídeo vocês já foram alertados então eu gostaria de agradecer demais os meus apoiadores deste canal considere-se você meu querido ou querida a virar um apoiador deste canal se você gostou desse vídeo deixe um like se você não gostou desse vídeo deixe um dislike eu me chamo vazamentos war fico por aqui e a gente se encontra nos campos de batalha de batalha de batalha de batalha